Música O vereador Vinícius Zaites esteve em Brasília para uma agenda muito produtiva, inclusive encontrou pessoalmente o presidente Jair Bolsonaro e é sobre isso que eu vou conversar com ele agora. Eu falei de uma agenda produtiva, mas foi isso mesmo, né vereador? Com certeza, fomos a Brasília na segunda-feira, chegamos por volta de 4h65, já tivemos a primeira agenda na cultura, no Ministério do Meio Ambiente e Cultura, conversamos com o secretário nacional, no qual nos mostrou como é feito os projetos, como é que a gente pode trazer mais recursos para a área cultural em Sorocaba diretamente do governo federal. Isso é muito importante porque nós sabemos da defasagem de recursos que a pasta da cultura tem em Sorocaba. No dia seguinte tive algumas agendas com alguns deputados, cravamos a vinda da escola cívico-militar para a cidade de Sorocaba e me encontrei com o deputado federal, nosso líder Eduardo Bolsonaro. Batemos um papo, protocolamos alguns ofícios de emendas parlamentares, inclusive para podermos revitalizar toda a parte de SAMU, de ambulâncias, trazer novas ambulâncias, motos SAMU também, né, que é uma coisa muito pedida pela população. E posteriormente me encontrei com o presidente Jair Bolsonaro em sua residência no Palácio da Alvorada, onde fizemos algumas discussões principalmente para a área da saúde, né, nesse novo hospital municipal. E no final a gente convidou junto com o prefeito Rodrigo Manga o presidente a estar em Sorocaba em maio, né, visitar a nossa cidade, a inauguração do ETA aqui em Sorocaba. Qual é a importância de Sorocaba ter essa relação tão direta com o governo federal? É de extrema importância. As pessoas me perguntam, ah, o que o vereador está fazendo lá? Gente, se o vereador tem um acesso, a gente tem que usar. É lá do governo federal que vêm os recursos. Então lá é um mar de recursos que a gente pode trazer para a nossa cidade. E isso é muito importante para ajudar o povo sorocabana aqui, ajudar a nossa cidade voltar a crescer. Então é muito importante essa parceria com o governo federal, é muito importante essa parceria com os deputados, porque é de lá que vêm as principais emendas. Muito obrigada pelas informações. Karina Roco para o Câmara Informa.